Olá meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estive com todos. No vídeo de hoje gostaria de trazer para vocês e falar a respeito um pouco da importância da criança na religião. Um inscrito perguntou qual a importância da criança na religião e como ela deve ser ensinada. E acaso ela não venha a ser ensinada o que pode acontecer com ela no futuro. Então no vídeo de hoje iremos aprender um pouco sobre a importância da criança na religião. Em Mateus capítulo 19 versículo 14, certo dia Jesus disse Porém disse-se, deixais os pequeninos virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então certo dia os discípulos estavam impedindo que as crianças se aproximassem de Jesus. Mas Jesus disse, deixe que eles virem até mim, não o impeçam, porque desses pequeninos é o reino dos céus. Então aqui a gente já consegue entender que as crianças são algo especial para Deus. Porque ele usa o reino dos céus como exemplo, essas crianças, crianças puras, inocentes, que precisam ser instruídas, que precisam ser ensinadas. Mas ensinadas por quem? Por professores? Por pedagogos? Não, esse conselho, esse ensinamento deve partir primeiramente dos pais, pois é uma obrigação que nós, que somos pais, ensinamos nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. No livro de Póvico, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras traduções diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, meus amigos, aqui já estará uma instrução para nós que somos pais, que a gente deve ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar. Que caminho é esse? Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele se declara sendo o caminho. Então, a gente deve ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Ou seja, instruir ele dentro da religião. Instruir ele dentro dos fundamentos, dos princípios bíblicos. Ensinar o caminho certo. Porque a palavra de Deus diz, ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Ele irá se lembrar que o caminho que ele deve seguir é este caminho. Então, esse tipo de ensinamento deve partir dos pais. Deve partir ali dos seus... Aquela que Deus o confiou, aquela criança, os pais. Esse ensinamento não deve vir de nenhuma instituição, não deve partir de professores, de pedagogos, e sim dos pais. Ensinar e educar os seus filhos. Então, este é um conselho que a palavra de Deus nos deixa para instruirmos os nossos filhos. Então, a importância da criança na religião é essa, porque o reino dos céus é semelhante a ela. Na verdade, o reino dos céus é como se fosse uma criança. Jesus também declarou para Nicodemus que se não nos convertermos como uma criança, não poderemos ver o reino dos céus. Por isso que devemos instruir essas crianças, ensinar o caminho certo. Porque Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. Então, essa é uma educação que deve partir dos pais. Ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, a palavra de Deus diz Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, o que a gente deve fazer? Entregar os nossos caminhos ao Senhor e também entregar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E confiar nele, pois a partir do momento que começamos a instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A tendência é ele ser uma boa pessoa. Ele ser uma pessoa educada, respeitosa. Uma pessoa que tenha um futuro próspero. Na verdade, a nossa nação depende dos jovens. Porque os jovens, eles ainda têm um futuro enorme pela frente. Nele pode partir várias coisas boas. Mas, se nós não educarmos os nossos filhos, quem irá educar será o mundo. O mundo, ele não tem nada de bom para dar. A gente vê várias coisas de rir nesse mundo. E, se nós deixarmos o mundo educar os nossos filhos, a nossa nação, certamente, um dia será uma nação corrompida. Corrompida por quê? Porque nós não instruímos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, esta é a importância da criança. Devemos educá-las, ensiná-las no caminho do Senhor. E, ainda, quando eles forem velhos, não se desigiará dele. Então, meus amigos, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Que essa mensagem, de certa maneira, te impactou. Que você compartilhe com amigos, com pais e com crianças que precisam ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que você não se esqueça. Jesus Cristo é o caminho. E a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí